Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te ouço, eu cuido de tudo e te faz chorar Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faz chorar Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faz chorar Deixa eu te usar para gravar, deixa eu te usar para ajudar Para prender o evangelho, para levar o home do Senhor Daquele que não ouviu ainda Daquele que não aceitou a Jesus Deixa eu te usar essa manhã Aleluia Jesus, maravilhoso Deus Eu não te dei Espírito de demor Mas te ouça te ligar Onde eu te mandar Tu brilharás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerrei E eu te enxerrei E eu te enxerrei Vai, vai, vai e vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu pulo, te pulo E te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu pulo, te pulo E te faz chorar Eu pulo, te pulo E eu te enxerrei 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 E eu te enxerrei